Olha o Gleice, um terrorista aí, arrubou as mangas para nós fazer o suco, olha. Vai, 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 Gleice. Cuidado, novinho. Aí mesmo, olha, Gleice. Ixi, mandou folhão, ixi. Tá bom aqui já, novinho. Olha. Tá bom, novinho. Tá na camisa? Não, que já é cheio de moda. Já não leva umas na mão, ó. Levo três. Vai, pega aí, Afonso. Pronto. Só vou, não, 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 não. É doido, mano. Toma banho de tarde. Sucão de mangas resmi, só que na albajaria. É só o Carlito que faz, viu? Tem que saber a nasa, hein? Tem que saber, menino. Cuidou, eu. Tem que saber a nasa, né? A nasa aqui é nó mesmo. Tá bom, não. Bom, novinhozão. Tá, tá. Tchau, tchau. Obrigado.